Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Estou aqui com a dona... Tereza. Dona Tereza, a senhora quanto tempo vive da areia? Vive do trabalho de carroceiro? Eu não vivo da areia, mas eu estou apoiando ele aqui. Certo. Ele é seu? Não, ele é meu vizinho, é igual um filho para mim. Certo. Então eu estou apoiando ele porque ele vive disso aí, ele trabalha nisso aí, ele precisa, ele é pobre. Sim. Então... Como é seu nome? Tereza. O senhor é o... É Rui Fagundes. Seu Rui, quanto tempo o senhor trabalha como carroceiro? Não, eu não trabalho como carroceiro também. Nós estamos só apoiando a causa deles e isso, por causa que a gente... Eu moro na PINVEST e vejo o trabalho deles todo dia e sei que eles defendem o alimento sobre esse trabalho. É importante o apoio da população? Eu penso que sim. Teu nome? Eduardo. Oi? Eduardo. Eduardo. Quanto tempo? Faz 20 anos já. 20 anos. E essa situação, desde que tu iniciou, vive sempre nessa mesma situação? Sempre, sempre. Isso aí. Tu é o primeiro da família carroceiro? Tu é o primeiro da família carroceiro? O veio o tio primeiro. Teu tio já foi carroceiro? Ele foi e depois passou pra mim. Tem quanto tu perde por dia, assim, mais ou menos? Por semana que eu tiro de 800, só mil pilas por semana. E nessa semana nada? Nada. E isso complica pagar as contas, tudo? Ah, é? Vai ficar ruim? Fica ruim, né? Teu nome? Deise. Eu sou o esposo carroceiro. Tu é que é o esposo? Isso, o pai. Quanto tempo trabalha de carroceiro? Ah, deu uns 12 por aí. Vem de família de carroceiro? Vem, meu pai. Teu pai era carroceiro. Quanto tu tá perdendo, mais ou menos, nessa semana? Essa base, 800 mil por semana. Já atrasou as contas, tudinho, já. Atrasa tudo? Já atrasou tudinho. E aí, teu nome? Luiz, Luiz Everton. Seu Luizinho, e aí, seu Luiz? Nós estamos aí na luta, né? Quanto tempo carroceiro já, Luiz? Ah, faz uns 20 anos já. 20 anos. E essa situação, tu já conviveu com isso, já, né? Já convivemos, já. A situação tá brava, tá ruim, né? E eles estão dificultando pra nós. Nós queremos que melhore pra nós, tem uma força pra nós aí. É importante essa reunião? É importante estar em se organizar? É importante, né? Nós estamos correndo atrás, né? É importante vocês se organizarem e vocês se dizerem, não, nós vamos se organizar e vamos lutar pelos nossos direitos. É isso aí que nós queremos, né? É o que nós queremos, que todo mundo quer junto aí. Quanto tu, mais ou menos, perde numa semana como essa que tu não trabalhou? Ah, é bastante. Nós estamos sempre trabalhando, sempre correndo atrás aí, né? Quantos filhos tem? Tenho três. Como é que fica nessas obras? É, então, estamos só... E ainda eu trabalho na cooperativa ainda, né? E os outros que não trabalham em lugar nenhum. Complica. Seu nome? Giordani. Giordani, Giordani. E aí, Giordani, como é que tá a situação? Ah, tá feia a situação, né? Sem trabalhar, as contas não... Perdeu muito essa semana? Ah, bastante, né? Bastante mesmo. Tu vem de família de carroceiro também? Tenho, tenho família de carroceiro. Primo, os primos, amigos, tudo. Quanto tu, mais ou menos, perde essa semana? Olha, uns 600, 700 pila. Quantos filhos tem? Eu tenho cinco. Cinco. E como é que fica nessas horas, sem trabalhar uma semana? Ah, fica ruim, né? Porque as contas vêm chegando e é água, é luz, é a boia pra gente casa e as bicharadas que a pessoa tem pra sustentar também, que não é só a pessoa nem as famílias, né? Tem os bichos também, que a pessoa conta, né? Tem que se alimentar. E aí, eles cortando serviço aí, não tem como... É importante estar reunido aqui, buscar uma solução, apresentar uma proposta que nasça de vocês. Não é ninguém que venha trazer uma proposta pronta. Vocês vão construir essa proposta juntos. Isso tu acha importante? Acho importante, claro, pra poder salvar a população, né? Que nós temos mal, né? Que nós não buscar fazer uma proposta boa, não tá perdido, né? Porque não tem emprego também, lugar nenhum. Que o cara não busca fazer carroceiro e fazer biscate, uma coisa e outra, não... Ninguém entra na sangra porque quer, né? Não, ninguém precisa... Porque precisa, que tivesse um serviço de carteira assinada hoje, eu nem corri atrás de cavalo, nem se envolvendo, passando trabalho, mudando bicho, dando boia e tudo. Aí eu tava de cabeça erguida, né? Trabalhando no outro lugar. O teu nome? Claudino. Claudino, e aí? É importante estar aqui hoje, buscando uma solução em conjunto, porque não é um só, o problema é de todos, né? Ah, é? Isso é importante. Ah, é importante. Vocês querem sair hoje daqui com uma proposta? De preferência, né? Tem que ter um... Quanto tá perdendo por semana, assim, essa semana que tu não... Ah, né? Não tenho base, que é uma base de quanto perco, nem... Porque varia muito, né? Teu nome? Flávio. Flávio, e aí? Quanto tempo de carroceiro? Olha, uns 25 anos. Tu já viu situações como essa, o pessoal tá unido, buscando uma solução, sem briga, sem vaidade, sem alguém, um político por detrás, tentando construir junto com o apoio da comunidade? Olha, até nós a gente não temos várias vezes, mas em tempo de política, que os políticos chegavam e prometiam pra nós e não resolviam o nosso problema. Agora é vocês que vão resolver. Agora, por isso que hoje é nós que estamos tentando resolver o nosso próprio problema, porque chega de promessa, né? E promessa de boca é muito fácil, de um dia tem que ser tudo no papel, então a gente mesmo tá se unindo pra... Botar no papel as ideias. Isso, botar as ideias no papel e correr com o pau pros braços. O senhor, o seu nome? Vou sair. Quanto tempo carroceiro? Ah, entre saída, eu já trabalhei fora também, mas uns 10 anos tranquilo. E essa situação agora, complicado? Tá complicado. Vou perder de serviço já, não é fácil. O senhor não tem mais ou menos quanto perdeu essa semana? Ah, por baixo aí uns 400, 500 pila, a gente depende da semana. Quando dá, mais é, mais ou menos isso aí. E em casa fica complicado, né? Pagar as contas e tudo? Pagar as contas, água, luz, boia pros bichos, ferro. Aí fica complicado. A gente não pode trabalhar. E a importância de estarem aqui hoje, tudo reunido, buscando uma solução? Porque o problema não é de um, o problema é de todos. Sim, é o que a gente tá tentando, ver se consegue legalizar pra poder trabalhar tranquilo. Teu nome? Alexandre. E aí, Alexandre, como é que tá a situação? Tá... Primeira batalha, né, Alexandre? Não, não é, a gente tá sempre tentando, mas o troço tá crítico. Tem que correr atrás de boia, ferro, pra cavalo. Se o dinheiro não entra, a gente não tem. Mas a semana tu perdeu quanto, mais ou menos? Ah, 350, 400. Depende da semana, né? Se chove, a gente não ganha. Se não tem serviço, tem que ficar em casa parado. Se eu saio com os cavalos, eu vou gastando ferro de cavalo. Não adianta, ele tá batendo perna, se não tem serviço. Mas diferente das outras vezes, parece que dessa vez, vocês estão resolvendo... Não, o problema é nosso e nós vamos resolver em conjunto, mas nós vamos resolver. Vamos apresentar uma proposta pra resolver o problema. Tu acha que isso é o diferencial? É diferente das outras vezes? Agora estão mais unidos? Olha, tomara que nós consigamos, né? Porque várias vezes a gente tentou, ficou só em boca. Só em boca e conversa e... E acreditando em política. E acreditando e nada pra nós. E aí agora aconteceu isso aí. Trancaram, nós não temos nada. As panelas estão começando a bater. Tá começando a bater. Seu nome? Nauro. Seu Mauro? Nauro, seu Nauro. Quanto tempo carroceiro, seu Nauro? 4, 5 anos. 4, 5 anos. E complica uma semana sem trabalhar? Ah, complica. Você também tá perdendo? Perdendo, perdendo. Quantos tem na família? Carroceiro? Não, é. Eu só vim de uma família de carroceiro? Não, só eu mesmo, de carroceiro. E em casa? Em casa. Tem filhos? Não, não. Só o senhor? Mas isso complica? Pagar as contas, tudo? Pagar as contas, água e luz, tudo, tudo. Complicas coisas. Daqui sai hoje uma... Qual é a esperança do senhor aqui hoje? Tomara a Deus que nós conseguimos sair dessa situação. Teu nome? Elias. Elias, qual é a esperança hoje de sair daqui com o quê? A esperança que alguém vê alguma coisa por nós. Que faça alguma coisa por nós. E você estar junto aqui hoje já não é o primeiro passo? Já é o primeiro passo. Fazer uma proposta hoje pra encaminhar pras autoridades resolverem o problema? Espero que sim. Espero que sim. Essa semana como é que foi, sim? Essa semana não podemos trabalhar, estamos arriscando a perder os cavalos, a carroça, daí temos que ficar parado, né? E aí, o dinheiro em casa? Ah, o dinheiro em casa tá curto. Temos dois filhos e mulher e tem que fazer alguma coisa. As panelas tem que botar alguma coisa pra dentro, né? Botar, é bravo. Mas vai sair uma solução daqui? Hoje eu acredito. Muito bem, teu nome? João. E aí, João, o meu tocaio aqui. E aí, João, como é que tá as coisas? Quanto tempo carroceiro, João? Quinze. Quinze anos, João. Já passou por situações parecidas? É, de vez em quando a gente passa aí, dá oço. Mas tem que buscar uma solução de uma vez pra isso, né? É, tentando. Vamos tentar. Acho importante estar tudo reunido aqui? É importante. Se achar uma saída hoje, fazer uma proposta, ganha o dia. É, é. Bom. Perdeu muito essa semana, João? É, que eu tenho... É que eu varei com outro trabalho na cooperativa também, mas... É que nem o Luizinho ali, tem um escape, pelo menos. É, mas... Mas já diminui? Diminui. Diminui bastante. Vamos lá, e o senhor aqui? Sérgio. Sérgio, e aí, Sérgio? Perdendo muito essa semana? Perdeu, a gente sempre perde, né? Então, ele tá parado... A história não acorda no mais fraco, principalmente quando não estão unidos, né? Ah, é. Mas nós vamos se unir todos, nós vamos vencer. Com certeza, Sérgio. Muito bem. Quanto tempo carroceiro, Sérgio? 20 anos. 20 anos. Mas tá na hora de solucionar isso, né? Mas é só nós se unindo pra poder conseguir. Se não for unido, não vai à frente. Isso aqui já é um primeiro passo. Então, tá bem bom. Se Deus quiser, vamos vencer. Seu Noé, e aí, seu Noé? Como é que tá a situação essa semana? Eu mesmo já faz uns 15 anos que eu tenho carroça, mas agora eu mesmo não tô trabalhando. Mocinho que eu tô trabalhando na carroça, eu já parei de trabalhar. Parou de trabalhar. Vem de família de carroceiro também? É, tem dois ciclos que trabalham com a carroça seguindo. Nada entrou essa semana? Nada entrou, tá tudo. E aí, seu Sérgio? Como é que tá as coisas? Tudo bem. O senhor aqui de novo? Outra vez? Estamos nos encontrando seguidos, depois dessa ronha aí, né? Mas nós temos que chegar lá, né? Já avançou, né? De segunda pra cá, o pessoal tá lá. Já estamos aqui numa reunião importante. Bastante. Já avançou bastante. Sua expectativa é que saia com uma proposta daqui hoje, já? Sim, mas eu acho. Desenhar, né? É, eu acho que já saia. É bom quando se luta junto? É mais fácil do que quando se luta sozinho? Ah, é. Mas é só unir, né? Unir as pessoas. Muito bem. O senhor, como é que tá? Tudo bem, meu Deus. José. O seu José? Quanto tempo carroceiro, seu José? 48 anos. Um dos mais, carroceiros mais velhos aqui de Itapes. É, 48 anos. O senhor, é, sempre esse... O senhor já deve ter vivenciado várias vezes esse momento aí, de que as carroças não podem sair, porque não podem tirar areia, muitas vezes. É, muitas vezes aconteceu. E nunca se resolve isso, o senhor? Não está resolvendo. Nunca está resolvendo. E está tão feia coisa que esse ano, nem Natal, nem fim de ano, não vai ter lá em casa. Parou as carroças, tremina tudo. O senhor sustenta a sua família há 48 anos com a carroça? Só com a carroça. Com a carroça? Com os braços. Com os braços. Inverno e verão, dentro daquela sangra lá, puxando areia. Importante estar todo mundo aqui junto hoje, buscando uma saída? É, a gente vai resolver alguma coisa, né? Estar unido já é o primeiro passo. É o primeiro passo. É melhor do que enfrentar sozinho essa situação? É muito melhor, é muito melhor. Um tem que ajudar os outros. Teu nome? Joel. Joel, trabalha com carroças também? Eu trabalho com o Arce Manão da Areia, sou da cooperativa. Da cooperativa. Mas tenho contato diariamente com o pessoal. Dá apoio para o pessoal. Tu também é carroceiro, né? Sou carroceiro igual, né? Me dá apoio para os rapazes, para não quebrar a família e ficar sem trabalhar, né? Você já tem experiência da cooperativa lá, né? De reciclagem, né? Como é que é importante o pessoal estar unido hoje aqui? Acho que é um primeiro passo para vencer essa luta. É, a união se torna força, né? Todo mundo unido vai vencer mais fácil, né? Se não ficar unido, não tem como ir para frente. Na cooperativa, né? Na cooperativa de vocês. É, tudo é unido. É que um galho fica fácil de quebrar, né? Mas se tiver um monte de galho, já dá mais um trabalho. Dá um trabalho, é verdade. Tem que fazer mais força? Tem que fazer mais força. Se não é a carroça, quem é? Como é que todo mundo vai sobreviver e sustentar a sua família? Eles não vão vir dar rush, dar comida para as pessoas. Ah, não, não. Com certeza. Alimentar nossos filhos, eles não vão vir. Agora, para eles é fácil vir tirar a carroça e não dar apoio para os carroceiros. Nós queremos apoio para os carroceiros. Nós queremos uma pessoa que ajude. Você estando junto aqui hoje, já é um primeiro passo, né? Para mostrar a força, né? Sim, lógico. Porque todo mundo tem que se reunir. Todos os carroceiros. O problema de um é o problema de todos, né? Todos, é de todos. Porque todos trabalham as carroças para sustentar a sua família. Bom, vamos fechando a roda aqui. Seu nome? André. André, e aí, André? Quanto tempo de carroceiro? Cinco anos. Cinco anos. E essa semana, nada? Nada, nada. Quanto mais ou menos tu deixou de botar no bolso essa semana? Ah, cara, isso aí varia. Varia, a areia não é todo dia que o cara ganha. Tem dia que o cara vende, tem dia que não vende. Mas deixou de entrar alguma coisa? Claro, deixou de entrar. E pensão e tudo para pagar esse carro. Importante de estar todo mundo aqui hoje, ó. Ah, é muito bom se reunir. Buscar uma solução em conjunto aí. O que é que vai decidir, né? Que nós precisemos, né, cara, trabalhar. É importante estar aqui um olhando para o olho do outro e buscando uma solução junto? Sim, nós temos tudo pelo mesmo, né? Tudo para trabalhar, não adianta nada. E todo mundo está igual, né? Não tem aqui nenhum que é... Tudo pobre, tudo precisa de ganhar um dinheiro e nós queremos trabalhar, né, cara? E é da carroça e do braço que tiram dinheiro. O pãozinho. Não tem como. É, nós tiramos o pão da carroça. Ninguém vem lá de graça para vocês? Não, ninguém vem. Supermercado, lá, CE, depois de Corsair. Nada, nada, nada. Seu nome? Júnior. Júnior, e aí, quanto tempo carroceiro, Júnior? Oito anos. Já vende família de carroceiro ou tu é o primeiro na família? Não. Tu é o primeiro? Primeiro. E agora, como é que está essa semana? Ah, cara, só essa semana eu já pedi umas dez cargas lá de areia. É como o colega disse aqui, ó, vareia. Tem um dia que dá, tem outro dia que não dá. Ah, que essa semana era aquela que era a semana, né? Ah, hoje mesmo apareceu cinco na Rotecheira, não pô, botar. Cinco. Cinco. Para dizer que eu não fiz nada, eu fiz só um carretinho, dois carretinhos. Vinte pila e quarenta pila, mas tu sabe, né, cara? Já tudo ajuda. Tem família? Tem, só pai, mãe e um irmão. Precisa desse dinheiro para botar? Precisa desse jeito. É, precisa botar... E a importância de estar todo mundo aqui hoje, junto, aqui buscando uma solução, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo problema, todo mundo unido? Com certeza, né, cara? É aí que vocês estão dando uma força aí, né, cara? Nós estamos precisando disso aí. Eu ainda pago o NS, pago cento e... cento e quatro com cinco centavos de NS, e eu tenho duas parcelas e não sei se eu vou poder pagar outra. Vai começar a reunião e nós vamos saindo daqui já, Feijão. O pessoal vai se unir aqui agora, vai buscar uma... Vão discutir os seus projetos, como é que vão apresentar uma proposta, tanto para o Ministério Público, Prefeitura, Patran, e buscar uma solução para esse problema que já se arrasta há décadas. Como nós já falamos nas outras reportagens, e nós vemos acompanhando esse caso já há anos, É o primeiro passo para apresentar uma proposta, se reunir com o prefeito, com o promotor, com a Patran, com todos buscando uma solução para esse problema. Tem que ser resolvido isso, não pode se continuar. Eu acho que esse momento é o momento que mostra bem qual é a intenção hoje desses carroceiros, dessas famílias que estão aqui hoje. Esse é o momento em que está iniciando a reunião, e a reunião já mostra que a União vai ser a tônica dessa reunião. E de hoje, a ideia é que saia uma proposta por escrito para discutir com as autoridades, e apresentar esse projeto, e aí eles passam a bola para as autoridades. Aí cabe a elas resolver esse problema. O papel dos carroceiros, das famílias que estão hoje, há uma semana sem trabalhar, e vocês viram todos os relatos aí, agora vai ser decidido, e a responsabilidade vai ser das autoridades que receberão a proposta, construída de forma coletiva pelas famílias que estão aqui hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho